No âmbito da geminação entre o município de Espinho e a cidade francesa de Brunois, realizaram-se as comemorações do 30º aniversário da ligação entre estes dois concelhos. Unidos pela amizade e fraternidade apesar dos 1.620 km de distância que separam ambas as cidades, a comitiva francesa foi recebida, no dia 16 de maio, no Salão Nobre dos Passos do Conselho por Miguel Reis, presidente da Câmara Municipal de Espinho e pelo seu executivo municipal. Mais tarde, o grupo de cidadãos franceses provenientes de Brunois visitaram a nossa cidade e no jantar experienciaram alguma da cultura tradicional espinhense, com um breve momento de música protagonizado pela associação O Mar é Nosso. No dia seguinte, realizou-se na Sala António Gaia do Centro Multimeios o concerto evocativo dos 30 anos da assinatura do Protocolo de Geminação entre Espinho e Brunois, onde a comitiva e o público presente foi presenteado pelas atuações do Coro dos Amigos da Música, do Maestro Fausto Neves e do Orfeão de Espinho, dirigido por Samuel Santos. Durante a cerimónia, houve ainda lugar para o presidente da Câmara, Miguel Reis, atribuir a Maria e Joaquim Ferreira, os grandes impulsionadores da geminação, uma lembrança simbólica. A cerimónia terminou com aplausos de pé por parte dos presentes, especialmente pela comitiva de Brunois e Indesminação, composto especialmente para esta data e interpretado pelo Orfeão de Espinho. A Câmara, xeio e 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 xeio, que panicilui morghe a... Amém.